Eu acho que ele deve ter soltado a arma, esse segurado, aí o cara pegou a arma, bom. Ele atira lá, na frente do salão de Carina Lucas, tá vendo? Não, amigo, foi muito rápido, ele não desce não, ele não desce não, foi parando e ainda lá na terra. Beleza, professor?